Pelo menos 300 pessoas estiveram no mercado aberto da Avenida Paranaíba. Lá puderam cortar o cabelo, aferir a pressão e a criançada brincou bastante. O evento é feito pelo projeto Unisocial da Igreja Universal do Reino de Deus. O Unisocial é bom para nós, que auxilia esse povo, e é bom para eles que recebem também essa assistência. Às vezes, faltando o básico dentro de casa, desencadeia brigas, um monte de situações ruins. E o Unisocial é o braço estendido para ajudar essas pessoas. O evento acontece uma vez por mês. Os voluntários do projeto Unisocial acompanham essas pessoas por pelo menos três meses, até que comecem a fazer algum tipo de curso profissionalizante ou comecem a trabalhar. Todos os participantes são pessoas de bairros carentes de Goiânia e da região metropolitana. Além da ajuda social com a entrega de roupas e cestas básicas, todos também recebem apoio espiritual. Muito bom, assim, o aprendizado, né? A gente ouve a palavra e toda vez que a gente vem é sempre um aprendizado novo, né? Diolina está sem trabalho. Ela diz que as orações a deixam fortalecida para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Para mim é tudo de bom, porque eu sou depressiva, eu sou daqui uma outra pessoa, sou renovada, saio alegre, muito feliz. No meu caso, eu não posso trabalhar, porque eu estou com problema sério de coluna. Então, é uma compra imensa para nós, muito gratificante sair de lá para vir aqui. A gente faz esse trabalho uma vez por mês, né? As pessoas podem ir até a Universal mais próxima e realizar o cadastro ali. E todo mês a gente presta essa assistência. A gente faz isso.